Pra que, pra que, pra que, eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, vai! Não é que se desça, não vale nada, não se dane, te dane, só chamada, recusada, você na rua, eu em casa, naquela dada, cruzada, nada, não é ameaça, quem sabe canta aí, a gente larga, vai! Quem quer largar, não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra isso é garraba, vai! Quem quer largar, não passa, a noite acordada, na cama, a noite é o que, bebê? Esperando pra isso é garraba, não dorme não, que a sensação chegou! Tapa, 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 varada, tapa, tapa, varada, na raba, machuca, 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 joga, vai! Tapa, 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 varada, tapa, tapa, varada, na raba, na raba, é a sensação dos paredões! M.C. Donnie, e Paulo Pires, a sensação dos paredões! Tchau! Black CD 2 Black CD 2 Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê! E as meninas soltam a voz, vai! Constituto, vagabundo, não vale nada Tiridane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, sala, sala Não é a viagem, hoje a gente larga Quem quer largar no barça, a noite acordada Na cama apelada, a noite é varada Esperando pra enxergar, rapa Quem quer largar no barça, a noite acordada Na cama apelada, a noite é varada Esperando pra enxergar, rapa Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca, machuca Joga no swing, uai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba É um sonho espalhando aí Raja no swing, uai Tapa na pegada Aquecidez Aquecidez Enome de barreira, produção Tapa, 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 tava Black Cities Black Cities Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga Olha a pegada, olha o zulingue do papai Isso é uma banda, chama-nos o zulingue Pra tocar no seu par, ralho, jesquinha e rapariga Ouvir da bandida é paredão, ralho, jesquinha e rapariga É mais um sucesso, rasga na pressão dos paredões Laquecidez Ela falou que cansou de decepção Eu falei, hein? A partir de hoje só que corre paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Eu sou o terra carai, voltei pra putaria Eu sou terra carai, voltei pra putaria Só botada, só que cada senta, senta, sentadinha Eu sou terra carai, voltei pra putaria Só botada, só que cada senta, senta, sentadinha Só botada, só que cada senta, sentadinha Em mim esses marinhos, a cama da ousadia O som dos paredões, isso é vacio papai Rasga bebê Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer far e paredão Não quer mais se amar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero quicar Tô solteira caralho, voltei pra putaria Tô solteira caralho, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Tô solteira caralho, voltei pra putaria Tô solteira caralho, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, 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 senta, sentadinha Só botada, só quicada É o som dos paredões Na que se Deus Olha a pegada, olha o suíguer Mas sim a sensação Em mim se marim A pra bata ousadia O que é uma banda? Bota no piseiro Bota no suíguer pra bater no paredão Você é mais uma do DJ Já sabe que é Rita Black C.D.S Nem que eu poderia encontrar um novo amor Nem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente E aí? Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Bota no piseiro Bota no swing Oh Ele não é do Barreira Prado Sóis Bora, Daniel Pedigal Chorou, meu filho Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora gasta dá você na mente Só dá você na mente Bora Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Vai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente pro papai Vá, vá, vá Cê tá gostosinho pro papai A sensação dos faridós Bota no piseiro Bota no swing Cê tá diferente das iguais Ah, 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 ah Naquicidez Naquicidez DJ Naquicidez Mário Fernandes Mário Fernandes Vazio Sensação Bora, Mário, vai Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora da bebê A essa hora é covardia Cê sabe, né? Ah Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu voto fraco Canta, Mari Vai Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama e eu vou Eu vou te amar, bebê É mais um sucesso aí Assim, um sensação, Mari Fernandes Leque-se Deus Sensação dos paredões Cê sabe, né, bebê? Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Eu pondo fraco essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou Eu vou te amar, bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você O som do paridão Para infernando e a sensação Lequecidez É pra rasgar o paridão Cabos e celulares, é com a marcha e drive Chama, bebê Bota na pressão, bota no pise Lequecidez Tem um outro nome te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Chama! Aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama Que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Lequecidez Bora, Vitor Fernandes Cê é uma banda Tem um outro nome te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Chama! Aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama Que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Olha que o ex que tu ama Que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua livrinha Bota na pressão, bota no piseiro Mais um sucesso! Black Cidês Eric Milani, que sensação, bebê! Black Cidês Eu descobri uma chafinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chafinha Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta minha sentada Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta minha sentada Bota a suíque, bota a piseiro Eric Milani é a sensação Tá tocado o paridão Bota, bota, bota na pressão Black Cidês Uma chafinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chafinha Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta minha sentada Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Vai, mete o pix que eu fico apaixonado Ai, me te piques que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda, mais aumenta a minha sentada Bota, bota, bota na pressão Bota, bota, bota na pressão É pra rasgar o paredão Oh, 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 oh Sai do bem Na sensação, é de que lado Não é que se desce, não é que se desce Som dos paredões Black City Mais um sucesso Alô, Jonas Esticado Isso é massinho, sensação E Jonas Esticado é pra bater no paredão Vem! Toda vez que eu jogo o anzol, você morde Mas quando eu puxo, você corre Me manda a localização, marca as dez Mas sempre desmarca as nove Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué E bora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Só no bucu 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 Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Fazendo coisa de adulto No vulco, no vulco, no vulco, no vulco Só no vulco, bebê Olha a pressão, olha o swing Isso é uma banda Tem que respeitar a sensação dos baridões Bota no swing, chama no pisante Naquicidez Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais, é fenomenal Quando bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara a metade É minha tara a metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara a metade É minha tara a metade Eu sei de que a gente é de verdade Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar, mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais, é fenomenal Quando bati o olho nela, aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara a metade, é minha tara a metade A nega bebe mais que eu, beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara a metade, é minha tara a metade Eu sei de que a gente é de verdade Bora Andrezinho, bora fofão, chama no piseiro Bota na pressão, bebe É minha tara a metade Olha a pegada, olha o piseiro do papai Faz um sucesso aí Naquicidez Bora Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda deu, já vi a galera animada Eu avisei de longe, ela balança no bundão Sai daí menina Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda deu, já vi a galera animada Eu avisei de longe, ela balança no bundão Chega pra mim, eu tô descendo sim, tô rebomando sim Faz um vídeo, tira a foto, só me corte E eu tô descendo sim, tô rebomando sim Chama do swing, rasga na peça E eu tô descendo sim, tô rebomando 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 Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela balança do bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão Já avisei de longe, ela balança do bundão Eu quero ver as novinhas descendo gostoso, bora Avento o pareidão, avento o pareidão Faz um vídeo, tira foto, só nem gostei Minha namorada é assim, foi um roteiro E a minha filha, hoje eu quero ver as novinhas descendo gostoso Quero abraçar o povo ouvir minha namorada Eu estou com o meu dom, eu não vou parar Quero pensar o povo ouvir minha namorada O som do mundo disparando aí A sensação chegou Melhor para a reprodução, em nome de top é vento Bora, tá, pai, joias Uhô Toma, vai, vai A sensação Black CD DJ Bug é a sensação É pra rasgar o pandemão Chama na min coração Tava pensando que o meu coração Ela tinha de usar massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta E aí, cê vai sair, vai, cê vai postar, vai Cê vai beber, vai, mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai Cê vai beber, vai, mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar Condizinha Gunga, Vila Rua na segunda Nem me procure na sexta-feira, bebê Chama no suí, boca no pisão Tava pensando que o meu coração Ela tinha de usar massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai, cê vai beber, vai, mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai, cê vai beber, vai, mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai, cê vai beber, vai, mas também vai Me ligar, no meio da balada me pedindo pra voltar A sensação de Didi Guga Didi Guga é a sensação pra bater no paredão É o som de paredão Eu disse vá, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a balada acabar, quando o seu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Chama! Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Rasga no suíga Alô parceiro Zé Felipe Vamos junto Bota na pegada, bota no suíga É a sensação do paredão Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o seu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não me esquece que eu te avisei Que ia ser assim, bebê Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Chama! Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Rasga do suíguer A sensação Dos paredões Oh! Pra rasgar o paredão Tchum! Bota suíguer Bota pisa Isso é macio sensação Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E aí, bebê? Tu não me merece, não Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Lequece Deus Lequece Deus Lequece Deus Bora o Tarcísio, bora meu gostinho Chama o meu swing Bota na pegada e vai Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oi Você não me merece, não Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra o paredão, bebê? Eu tô chegando Prepara seu coração Oi Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chama Vai, oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar, cê vai beber, chama no swing e vai Oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar, a sensação do suaridó Herão de barreira pra do sonho, fora Daniel, fora Daniel, perigão Chama no swing, as ganhou pressão dos paredões, bebê Na que ser Deus, na que ser Deus Chegou a minha vez de maltratar Our mission is about to begin, so please That's what you're saying, what a sucesso nossa é Na que ser Deus, na que ser Deus A sensação dos paredões Joga no piseiro, toca no swing É pra bater no paredão Isso é macio sensação, eu quero viver Mas esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou E eu, bebê? Tô me amando, mas dei a volta por cima Não quero nem saber Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beija Beija Oh, 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 oh Vai na pegada de um piseiro do papai Em nome de Barreira Produção É que ser Deus É que ser Deus Mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Baixe minha banda que eu vou ensinar as novinhas Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beija Olha a pegada, olha o piso A sensação dos paredões Quando vem essa boquinha A sensação dos paredões E Cristian Bell Chama no piseiro Toma tanto é o coração Lequecidez Tu sabe que quando tem beijo O beijo é certo, o prazer é fatal Na cama não tem mistério, tanta intimidade É amor surreal Não rola com esse pipete, tudo não tá certo Não te satisfai Olha tentando achar um dezinho como eu Só que não é capaz Cê pode até procurar Cê não vai encontrar Em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se não é chapa De ligar Resolva A sensação dos paredões Maltratando Lequecidez Lequecidez Você pode até procurar Cê não vai encontrar Em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gol Troca de macho Troca de macho Troca de macho Ai bebê Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gemer Só falar uma coisa Troca de macho Troca de macho Bebê Joga no piseiro A sensação dos paredões Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Que tá chapada De cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a rama Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada Eu quero ver a sopinha Jogando o rabetão Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar Essa safada Pede, olha pra mim Assim que começa a beber Deixa eu te descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda biela Você sabe pra eu ver Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você É meu bó Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você É meu bó Rasgando a peça Dos paredões E não tem marcha É drive Os melhores pendrives do Brasil A sensação Vai! Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada Do paredão Vai jogando a rama Eu cheguei no piseiro Vejo Toma! Vai! Ô papai! Quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Baixa minha banda Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabar Essa safada Lá de olhar pra mim É assim que eu sou garota É um toque do swing Eu deixo de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda biela Você sabe pra eu ver Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você É meu bó Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você É meu bó Bota suígui Bota piseiro É nome de barreira Produções É nome de Daniel Pedigão Bora Pedigão Rasga na abração Lightroom Bota já Jovem Bora pegar São mais inocençam Lá de olhar pra lá 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 Vou olhar pra lá Lá de olhar pra lá Lá de olhar pra lá